E aí galera do canal Mistrando Channel, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e esse daqui é o vídeo final, exatamente, eu ensinei alguns vídeos aí atrás, dois vídeos sobre as normas padrões da ABNT e vale a pena vocês conferirem porque está bem completo, eu ensino a fazer capa, folha de rosto, como padronizar o texto em si e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a referência. Lembrando que a referência também deve estar nos padrões da fonte Arial ou Times New Roman, vou colocar Arial aqui, o tamanho é 12 padrão e vou colocar ela em negrito e referência serve para trazer créditos a uma determinada pessoa, grupo, livro, filme dentro de uma obra, exatamente então se você está falando sobre algo e quer referenciar essa obra, você pode usar as referências. Então por exemplo, eu vou fazer uma citação direta, eu vou dar um enter aqui, tá? Vou colocar o número 1 porque toda referência vai ter a numeração na frente, por exemplo, a primeira e eu vou colocar Alves, Alves, vou colocar aqui sem ser negrito, tá? Mas normalmente com a fonte Arial ou Times New Roman Lembrando que se você começar um trabalho com uma fonte, termine ele com a mesma fonte Alves vírgula, Alves maiúsculo vírgula, João, né? Minúsculo Depois disso você vai colocar um ponto aqui, ó. Coloque um ponto aqui, tá? Depois o que você vai fazer? Você vai colocar o título, título do livro E esse título do livro, ele deve estar em negrito, tá? Então você coloca aqui em negrito Depois disso você vai colocar a edição do livro, coloca o ED aqui, um ponto E aí você coloca o nome da editora, por exemplo, Santa Helena Então não se esqueça, o nome da pessoa, né? No caso o sobrenome, depois o nome minúsculo O título do livro em negrito, tá? A edição do livro e a editora Depois você vai colocar dois pontos e o nome da editora Então fique sempre atento, você vai colocar o sobrenome, todo maiúsculo O nome minúsculo, o título do livro, né? A quarta edição, no caso a edição, né? Desse livro, tá? Ou dessa citação O nome da cidade que publicou, onde foi publicado esta obra Depois o nome da editora, com dois pontos na frente Depois disso, depois de você colocar o nome da editora Você coloca uma vírgula, coloca o ano da publicação Por exemplo, 2019, 2019 e um ponto Agora se eu quiser colocar uma segunda referência Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar toda essa referência Copiar, vou dar o ENTER uma vez Vou dar o CTRL V, pronto Aqui eu tenho a minha segunda referência Eu tiro esse 1zinho daqui, coloco 2 E pronto, aqui nós temos a nossa segunda referência Porém, a gente tem que mudar para o padrão, né? Da obra que a gente vai fazer Ou seja, não vai ser a mesma que essa daqui Vai ser uma segunda E sempre que uma referência tiver mais de uma altura Você vai fazer o seguinte Você vai selecionar aqui Vai tirar esse ponto, vírgula E aí você vai repetir Na verdade, você pode colocar ponto e vírgula E sempre que uma obra tiver mais de um autor Mais de um escritor Você vai fazer o seguinte Você vai tirar o ponto e colocar ponto e vírgula Exatamente E aí você coloca o sobrenome Por exemplo, Moraes 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 tudo maiúsculo, tá? Moraes, vírgula, Ana E aí se tiver mais de dois Você vai colocar novamente ponto e vírgula E repete, né? O nome No caso, coloca o nome do outro autor E agora nós vamos para o exemplo 3, né? A terceira citação Se uma obra não tiver um autor específico Você vai colocar o título do livro todo maiúsculo Por exemplo, aqui, ó Você vai colocar tudo maiúsculo No caso aqui, eu estou escrevendo o título Mas você vai colocar o título do livro Ou da obra que você está referenciando E se a obra tiver subtítulo Você vai tirar esse ponto Colocar dois pontos E aí você vai colocar um subtítulo Exatamente O subtítulo deve estar todo em minúsculo, tá? E sem o negrito Exatamente assim E sempre que uma referência não mostrar a data de publicação Ou a data da obra Você vai colocar S.D Depois o ponto Essa seria a abreviação de sem data E se você chegou até aqui Se inscreva, compartilhe Porque a sua ajuda é muito importante para nós Assim como a gente quer ajudar vocês A gente precisa da ajuda de vocês também E aqui nós esquecemos de colocar o referências, tá? Porque são mais de uma Referência, no caso, se for só um No caso, se for apenas uma Referências, está no plural Então, eu tenho três Nós colocamos referências Para você fazer a referenciação aqui, né? De um site, de um link de site Ou de uma obra publicada em um site Você vai colocar o nome do autor, né? O sobrenome, no caso O nome depois O título da publicação O nome do site O ano que foi publicado Essa matéria E aí você coloca o link dessa publicação Que no caso seria o ponto disponível em HTTPS O site, publicação em questão, tá? E aí você coloca também o acesso Em 15 de março de 2021 Que no caso seria o acesso que eu realizei Mas aí você coloca o acesso que você fez A data que você fez E no caso, essa daqui seria a quarta Referenciação Ou referência E agora a quinta referência, no caso Seria para você fazer aqui, tá? A referenciação em relação ao artigo de revista Por exemplo, você vai colocar o sobrenome O nome O título da revista em questão Ou do artigo em questão, tá? O nome da revista A cidade que foi publicado O volume Por exemplo, o volume 13 O número 234 dessa edição Das páginas 15 a 18 E ela foi publicada entre fevereiro E março de 2004 Isso vale muito a pena você colocar Vocês puderam ver que eu pulei, tá? Da terceira para a quarta e a quinta Já realizando o processo todo Porque isso vai minimizar o nosso tempo Ou seja, você vai fazer do jeito que eu estou te falando Do jeito que eu fiz Para não ter erro E uma coisa que vale ressaltar também Que eu acabei esquecendo É que os títulos das publicações Tem que estar em negrito, tá? E a nossa sexta citação Está em ligação com o título de um jornal Ou seja, a referenciação de um título de jornal Então você vai colocar o sobrenome O nome O título da matéria do jornal Tá em negrito O nome do jornal A sede que ele está localizado A cidade E a data desse artigo Por exemplo, 20 de junho de 2012 Então, essas foram algumas referências importantes Que vocês vão utilizar no trabalho de vocês Então espero que vocês tenham gostado Curtam, se inscrevam Até o próximo vídeo E tchau!